Hoje é dia de semifinal de Copa do Mundo no desafio japonês deste Bomba Pet. Bora carregar os dados da nossa série aqui. Estamos jogando aqui com o Japão, é claro, obviamente. 6 estrelas, nível máximo, 5 minutos de jogo. Hoje é dia de semifinal contra a Nigéria. Mais uma partida pra gente chegar à final. Então assim, galera, estamos com uma formação bem razoável ali. Tá dando resultado, vou permanecer com ela, vou explicar tudo pra vocês no vídeo, beleza? Bora observar aqui, galera, tabela do torneio chaveamento. Cara, tínhamos até o Brasil na outra chave, só que o Brasil rodou. E já era, cara. Passou então aí a Holanda. Então assim, a gente pode enfrentar ou a Holanda ou a Alemanha, galera. Porque o outro confronto é esse confronto aqui, ó. Alemanha vs Holanda, cara. Podemos enfrentar a Alemanha, véi. Isso é louco, cara. Se a gente passar da Nigéria, é claro que, ó, tá aí pra vocês, ó. Bora jogar agora, galera. Lembrando, uma partida só. Não é essa de ir de volta, não. Semifinal não é ir de volta, cara. Aqui já é a final. Beleza, família? Bora jogar agora a informação aqui de gols e assistências no geral. Tá aí pra vocês, cara. Nosso artileraço. Hitsu Dwan tá aí fazendo gol aberta. Família, vestiário aqui, formação rapidinho pra vocês. Nossa formação está da seguinte forma. Nosso jogador foi expulso aqui, o AA. Tá suspenso. Menos mal, galera. Se a gente passar, ele vai para a final. Olha só o nível desses jogadores aqui, galera. Nosso melhor jogador é o AA. Tá lembrando, galera, que o bom apete aqui, ele tá da forma que eu baixei, tá? Então assim, esses jogadores estão nesse alto nível mesmo. Inclusive, mais informações desse patch tá na descrição do vídeo, beleza? Vou ter que colocar aqui, galera, o meu atacante, né? O Minamoto. No lugar dele. Deixei ele suspenso aí. Depois ele volta novamente. Pra jogar, beleza? De resto aqui, cara. Vou deixar padrão. Bora dar início à partida. Vocês viram a formação? Como é que tá maluca? A formação que eu chamo aqui no canal de formação, galera. Formação suicida, galera. Ou seja, o ataque é muito bom, mas a defesa não existe. Apesar que a defesa tá até boa aqui, galera, nos últimos vídeos, né? Mas bora tentar, galera. Bora tentar ser campeão. É claro, tem que passar pela Nigéria primeiro. Então assim, cara. Vambora, família. Deixa o like, comenta, se inscreva no canal. Porque se a gente passar aqui, vai ter a final. Aí vocês acompanham. E se possível também, seja membro aí do canal. Segue a gente no Instagram, redes sociais do canal. Tudo na descrição do vídeo. Vai dar início aqui. Lembrando que eu tô jogando no Playstation 2. Capturando a imagem através do meu celular. Este é o sistema de imagens aqui do canal. Fica tudo no card e na descrição do vídeo. No final do vídeo, vocês veem, cara. Como é que faz esse sistema todo. Que dá pra você jogar aí. Direto do Play 2. Capturando a imagem no seu celular. Isso mesmo. Não é emulador. É o próprio Playstation 2. Vambora, galera. Vambora. Nigéria pela frente agora. Vambora, galera. Vambora aqui. Ueda. Um Azerinho, família. Pra começar, cara. Esse time do Japão é muito forte, galera. Muito forte. Vocês viram o nível lá. Já começamos bem, galera. Muito bem, cara. Ó. Mas, Aerin, pra começar o jogo, cara. De boa. Tudo susta. Tudo de boa. Vambora. Olha. O jogo do pedacinho. Tá uma incrementada no jogo. Simão, tá na velocidade. Olha. Ah, calma aí. Não, não, galera. Não, o cara tentou abusar aqui, cara. Só porque ele fez isso, eu vou fazer o gol. É que não passou. Nossa, o Ueda. Pra fora. Esse atacante é muito bom, galera. Esse centroavante. Ó. Essa ele isolou. Ele isolou, cara. Ele não isolou. Chutou pra fora, galera. Minamoto, galera. Claro que o AA, ele é melhor, né? O melhor jogador do nosso time é o AA. Mas, cara. Tem o Kamara também, ó. Pra fora, cara. Juli. Lembrando, galera. Não são jogadores que... Pelo que eu tô vendo aqui, pelos nomes e tudo mais, galera. São jogadores que atuam no Japão e não propriamente digitam a seleção japonesa. Entendeu? Então. Tem uns jogadores aqui, por exemplo, Lugano, cara. Lugano, ele é... No Uruguai, não. Só se for um Lugano japonês. Lá no começo mesmo, galera. Lá no começo mesmo, galera. Tem até um Ibra. Ibrahimovic, eu acho, galera. Se não me engano. Lá no começo da série mesmo. Lá no começo, tipo assim, cara. Primeiro e segundo episódio, cara. Que a gente selecionava os jogadores, cara. E essa série tá longa, cara. Não se compara às séries que a gente tá fazendo. Brasileirão e tudo mais. Porque... Não é 38 rodadas, mas... Para um desafio japonês, tem bastante episódio, cara. Se você quiser ver os demais episódios e tudo mais. Nossa classificação insana, cara. Por que a classificação é insana, galera? É... Porque a gente precisava ganhar de dois gols de diferença aí do... De Gana e ganhamos, cara. Com essa formação aqui. Foi isso aí que me fez aderir a essa formação. Não que... Eu nunca tenho usado essa formação, galera. Geralmente eu uso no modo pessoal aqui, entendeu? Pra zoar um pouco com o jogo. Mas eu gostei, cara. Tá dando resultado aqui. Vambora permanecer. Olha, rapaz. Faltinha tática, galera. Olha o perigo aqui, ó. Goleirão, goleirão. Tentei tirar, galera, ó. É, galera. Se a gente tomar um gol aqui, a gente se complica. Tira. Boa. Vai acabar aqui, galera. É, ainda tem um ataque deles aqui. Pra assustar um pouco a gente, né? Olha. Mais um escanteiozinho pra eles, cara. Sei não, galera. Tá com cara de gol isso aqui. Queira daí. Nossa, cara. Quase, quase. Essa bola entra. Bora pro segundo tempo, cara. Tamo jogando até bem, hein? Só que... Sei lá. Finalzinho aqui. Os caras cresceram aqui, velho. Do nada. Opa. Pra mim isso é falta, cara. Se fosse pra eles, era um falta, né, galera? Quem conhece bola aí? Tá vendo? Isso é falta pra eles. Pra gente, não é. Olha o Lugano aqui, cara. Vira. Vira. Vira, cara. Vira. Vira. É, galera. Tem que... Ampliar e esplacar logo, senão a gente vai se complicar aqui. Esse aqui tá sendo o melhor atacante, então assim, bora... Usá-lo, galera. Minamoto, cara. Tentar pelo menos um escanteiozinho, nada. Ah, Nigéria que tá embaçado, hein, galera? Jogamos aí nas quartas contra... O Canadá, cara. E foi um passeio. A Nigéria aqui, ó. Agora a gente faz gol, galera. Nossa, velho. Meio que tipo assim, galera. Ele dá esse chute meio que no automático, sabe? Às vezes você aperta o botão e vai, galera. É isso que acontece. Agora comenta a sua região aí, tá? Vai comentando. Comentando no vídeo a sua região, de onde você tá assistindo esse vídeo. Ó, quebrou com o céu do maluco. Cadê o vermelho? Vermelho, né? Ah, tá vendo, galera? Fizemos a mesma falta no último vídeo, hein, galera? E fomos expulsos. Opa! Saiu da bola, galera. Pressionou R2 aqui antes da hora. Passou. 38 minutos, galera. Tomar cuidado agora. Já tava falando. Comenta sua região aí, sua cidade. De onde você tá assistindo esse vídeo aqui. Até mesmo. Olha, quase. Até mesmo, sei lá, cara. Seu país vai ser de um país diferente. Pode comentar. O YouTube é mundial. Todo mundo sabe disso. Olha as métricas lá do canal. Já era, família. Tamo na final, família. Olha as métricas do canal. Tem sempre alguém diferente de outros países aí, cara. De outras culturas. Beleza, família? Bora, então, para o menu da Copa ver como é que tá o chaveamento agora. Estamos, então, na final, galera. Bora olhar aqui a classificação. Um chaveamento pra vocês aqui, ó. Cara, bora enfrentar, sabe quem? A Alemanha, velho. Por que que não é o Brasil, galera? Pra ter um vídeo top pra vocês. Mas é a Alemanha, cara. Bora tentar um 7x0 aí. Tá ótimo. Não tem informações do time. Só tem classificação de gols aí no geral. Nossa, a atileraça tá aí. Permanece. Cara, agora vem jogão, galera. Próximo vídeo é final, velho. Final. Com essa formação cabulosa contra a Alemanha, família. Se liga só, cara. Japão versus Alemanha. Jogaço que vem pela frente. Vai deixando seu like. Se inscreve aí no canal pra você não perder essa final insana que vai acontecer. E, se possível, também segue lá no Instagram e nas redes sociais aí do canal. Seja membro do canal também, se possível. E é isso, família. Até o próximo vídeo. Tem final. Japão versus Alemanha. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus